E aí, rapaz? Opa! Qual que é teu nome aí, guri? José da Silva. Quer se juntar comigo? Eu tenho um plano, eu vou falar direto já, que eu não vou ficar falando muita bobagem, não. Eu sou um atendente de telemática, meu truta. E eu vou passar o golpe na galera, tá entendendo? Então vem comigo. Rapaz! Chega aí, chega aí. E aí, tranquilo. Beleza? Beleza? Tá fazendo o que aí? Assassinando trouxa. Toma. Ah, sai daí. Toma que eu tô com o José da Silva, beleza? Eu tô com o José da Silva, tá? Eu tô com o José da Silva, viu? Aqui pra você aqui, ó. Quer morrer? Eu tô com o José da Silva aqui, aqui pra você aqui, ó. Você tá louco? Tá? Vamos lá, garoto. Não tem, cara. Vou pro carro desse cara aqui. Vai, vai. Vamos pro carro do cara aqui, cara. Eu vou com a roupa. Ô, carro, seu filho da puta. Passa o carro pra cá, ô, chinês. Não, não. Sai daqui, ó. Toma na cu. Que isso? Eita, polícia, cara. Ó, polícia chega aí, eu não sei de nada, hein, cara. Você não sabe de nada, viu? Toma na cu. Cara, faz o seguinte, chama o médico pra ele. Quando o médico chegar, eu mato ele, tá? Tá vindo aqui pra quê? Seu... Hã? Tá querendo? Eu sou trouxa. Tá querendo? Toma, Livanga. Toma, seu cachorro. Toma, seu cachorro. Toma, seu cachorro. Toma, toma. Seu cachorro. Chama o médico pro cara aí, cara. Pelo amor de Deus. Chamei. Ele quer provocar, pô, ele quer provocar. Deixa ele. Ele quer provocar, seu médico? Calma aí que eu vou te ensinar, filho. Olha aí meu carro novo aí, turma, ó. Ó, véi. Corzona top. Cadê o doutor? Cadê o doutor? O doutor vazou, filho. Não é besta? Deixa ele ficar dando bobeira aí que vai tomar só uma moca, filho. Ah, tá morto! Ah, vagabundo! O cara rachou o bico, velho. Vamos dar uma volta na cidade. Eita. Eita, polícia malvada, filho. Ah, é a DM. Opa. Opa, deixa embora daqui. Opa, deixa embora daqui. Tem a DM ali, vambora. Vamos sair daqui. Vamos sair daqui. Qual foi? Eita, relaxa. Que isso, cara? Só vem zoar, só. Relaxa. Não quer brincar, não brinca. Acho que tá fazendo... Caralho. Caralho, ó. O fogo sobe na minha favela sem respeito. Mano... Sobe na minha favela. Ai, meu Deus do céu. Isso não vai ficar barato, não. Compra lá. 2 galões de gasolina. Compra lá. 2 galões de gasolina. Ó, ele vai aproveitar a situação, ó. Deixa aí. Cruzinha vermelha. Hum, bonitão. Ele meteu um pouco de louco. Repara, pode me dar tudo. Eita. E aí, mano? Que isso? Eita, DM puxou eu. Tô, rapaz. E aí, doidão? Ah, os cara conhece, velho. Relaxa, você. Ah, esse cara eu não sei. Fala com o Lloyd. Fala com o Lloyd. Opa! Não dá pra falar com ele. Beleza? Opa! Eu vi que tu tá bagunçando aí, rapaz. Não vai te ajudar, cara. Vai bagunçando, ó, DM. Eu desci lá na favela, rapaz. E o cara me meteu malatou. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Eu vou passar um bagulho aqui pra ele. Vem cá, vem cá. Não é ele que me matou? Você era DM, cara? Ó, pega aí pra tu aí, ó. Não, calma aí, cara. Calma aí. Pega pra tu aí, ó. Pega pra tu. Não, quero saber o que é que eu velho, mano. Quando é o cara que me matou? Solta aí, viado. Pega aí, manda ele. Pega aí, dá. É, o cara tá ajudando uma arma aí, mano. Mas esse aí não é você que me matou, não, maluco? Não, 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 não. Rapaz, então você vai jogar no meu peito, então. Essa pistola, então. Vou jogar. Não vai jogar, né? Maluco agora. Põe, eu atropelei um docês aí. Pega a bala aí, ó. Pega a bala aí, ó. Atropelou esse daqui, ó. De cabelo... Você atropelou eu, seu vagabundo. Se você tá varrendo, se chamou DM, seu vagabundo. DM, vou chegar num trato com você aqui, cara. Não vou nem bagunçar. Nós vai te deixar forte. Não vou nem bagunçar. Deixa a foto. Eu vou só pegar o que é meu. E o que é meu tá guardado. Certo? Mexe, ó. Eu tô lhe escutando, viu? Agora vai lá, cara. Vou te dar um carro, vou te dar um carro agora. Obrigado, rapaz. O lance já tá pronto. O cara que me matou, lá tem perigo dele saber que eu já tô indo lá. Pera aí, pera aí. Deixa eu só ver o que tem aqui no porta-mala. Tem nada, pode ir. Pode ir? Vai lá, vai lá. Pode ir. Agora você me aguarde, cara. Agora eu vou mostrar. Eu vou mostrar que chegou um bagabaca, favela dos trouxas. Não dá pra não, viu, cara? Relaxa. Pera, não segue o agora não. Não segue o agora não, bananinha. Segue o agora não, bananinha. Deixa eu mandar um salvo pra ele. Ô, bananinha. Tamo junto, carai. Eu te amo, Paulinho. Ô, obrigado. Cuidado agora que agora vai rolar vingança. Tamo junto, tamo junto. Tamo junto, viu, carinha que seguiu aí. Já já não é troca ideia. Tá, pera aí. A favela dos caras... Por aqui. Tô com medo dos caras tá telando, velho. Aqui, pô. Vou entrar aqui, ó. A favela do cara é mais ou menos pra cá. Uma pilanta, agora você vai ver. Se esse cara estiver vendo a live, eu já vou tomar uma bala do nada aqui. Bora, vamos por aqui, ó. Acho que eu tô um pouco longe ainda, pô. Olha lá, olha aqui, tá lá, povo. Eita, carai. Mas então, já sim. Já sim, peixona alta. Foda que se alguém ter lá aqui vai ficar fazendo barulho, velho. Do nada ele saiu correndo, hein. Já vai... Já vai... Tem perigo aí, hein. Tô sentindo que tão me telando, gente. Não sei porquê. Tá muito movimentado pro meu gosto, velho. As vezes eu tô fazendo acusação. Nossa, eu pinei, hein. Aí eu pinei, pô. Aí eu pinei, pô. Eu fui burro. Eita. Demônio. Batei, sua bosta. Praga. Toma. Toma, otário. Você não é bom, seu bosta? Trouxa. Vai? Favela agora é minha, seu vagabundo. Tarado. Que lixo. Safado. Na trocação você não aguenta, né? Você só mata os outros dentro do carro. Já foi dois. Vamos. Vem. Corre daqui, pilantra. Aqui é o rapazinho. Aqui é o rapazinho. Tô matando tudo. Tô matando tudo. Pô, fica moscando não, pô. Pera aí que eu tô pegando aqui a localização da situação. Já foi o forgado, pô. Já foi o forgado. Só pra ficar ligeiro. Apeito. Ai, ai. Tem gente que é homem só quando tem um outro desarmado, né? Na trocação não aguenta mesmo. Ri mesmo. Ri pra não chorar, viu? Fica metendo bala, não pode nem passar na tua favela. Varre ele aí, ô bananinha. O bananinha tá até telando da live. Teste de sete tela. Teste de sete tela. Vou varrer, vou varrer. Teste de sete tela. Teste de sete tela. Teste de sete tela. Teste de sete tela. Passou no rádio. Quem que são vocês aí? Agora você não tem mais a resposta. Qual foi, mano? Qual foi, mano? Vai ficar matando assim? Que isso, cara? Vocês me mataram tudo aí, ó. Você tá matando em área vermelha, nego. Ah, o cara me matou só porque eu passei aí na frente, cara. Fiz a vingança. Claro que eu tô ali. Mas não existe vingança. Tá relembrando a ação, nego? Não, não, não. Me lembraram, cara. Não, te lembraram. Ah, cara, é meio inevitável. Sobe suporte aí, nego. É meio inevitável, né, cara? O cara faz jogo de troca. Sobe suporte, nego. Pera aí. Sobe suporte. Deixa eu só dar um comentário. Deixa eu só dar um comentário. Sobe suporte. O bananinha que me levantou e me lembrou, certo? Se o cara me matou sem motivo, eu voltei e mostrei pra ele, cara. Sobe suporte, vocês dois. Me suporte, cara. O cara tá errado, rapaz. Você que tá relembrando a ação, nego. Quem que tá errado? O bananinha me lembrou, rapaz. Não, nego. Não, nego. Cara, eu fiz certo o negócio. O cara me matou sem motivo. Eu fui aqui e mostrei pra ele que aí manda. Sabe que ele tem favela, ele vai se esconder... Não, Miguel. Não, 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 Miguel. Não bane ele não, viado. É o Paulinho. Quem disse que eu vou banir ele, cara? Só tô pedindo pra ele subir suporte, cara. Tá matando os caras sem motivo. Ô, Paulinho, você quer arma? Tá, eu vou subir. Pera aí. Vamos subir suporte. Cara, eu tô em choque. Mentira que é o Paulinho, sério. Vamos ver. Tem que achar o Discord agora. Pera aí. Vamos ver qual que é o ponto. Tô lá na cal. 100 WL. Olha lá a cal lá. Vamos ver, vamos ver. Ô, nego. Paulinho. Opa! Pô, foi mal, viado. Não sabia que você tava em live, velho. Não, relaxa, né? Só tô seguindo as ordens. Não, mas deixa eu te explicar. Deixa eu te explicar. O cara me matou na favela e eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Eu cheguei agora na cidade. Geralmente, a área que ele atira é dentro da favela, certo? Eu tô passando na rua, do lado da favela ele me atira. Se eu vou e vim com o cara, eu tomo taxada, sabe? Eu tomo taxada. Porém, vem um player normal aqui e ele toma um tiro do nada. Aí ele tem que ficar quieto porque o jogador que fez isso abusou da regra e tá aproveitando a regra pra se esconder, que no caso é a zona vermelha. Mas eu não concordo que o cara me meteu uma bala porque eu passei de carro do lado. Não existe isso? Não, mas tá certo. Os caras me avisaram aqui que você tá fazendo live aí. Pode ficar de boa, né? Eu vou te levar de volta comigo. Tá, valeu. O cara deve tá tudo puto comigo aqui, pô. Aí, Paulinho, bora embora, Paulinho, bora embora. A vingança eu fiz, pô. A vingança eu fiz.